A palavra é um encanto, pra mim é feiticeira a palavra. É um feitiço danado. Eu sou envolvida, tanto ela cantada como falada, escrita, eu gosto de ver a forma, adoro. São nomes que tem muito significado. Muito, muito. Eu sou ligadíssima nisso, não sou nenhuma estudiosa em nada, como eu já disse, mas eu adoro, assim, quando apareceu o Fernando Pessoa em minha vida, eu na mesma hora entendi. Falei, Fernando, de algum modo sou eu. Como ele é muito doido, são cinquenta e um. Aí eu gosto, porque eu também sou assim, eu fico variando muito. Eu não mantenho uma coisa assim, do meu temperamento, do meu signo, sei lá, da minha história. Aí, como Deus me fez. Mas, então, essa coisa da palavra, o Fernando, no português de Portugal, também, pra mim, tem uma sonoridade diferente, mas que eu não estranho. Não, porque eu já... Por exemplo, o nosso português aqui, o nosso padre, ele fala o sanguinho. Falei, sanguinho? O que eu saiba é negócio de planta. Aí eu fui procurar ver o que... Mas isso é uma maluquice, né? Essas palavras que vêm, assim. E o Fernando Pessoa usa muito. E aí eu adoro ficar... Os pratos portugueses, os nomes dados no norte e no sul e Lisboa, como muda aquilo. Tripeiro. A pessoa se apresentar. Muito prazer, eu sou tripeira. Isso é espetacular. Eu tenho um encanto por palavra. Portugal. Os poetas também. Claro, mas você... Tinha um cara aqui que falava que Portugal, o dia que o mundo for julgado pelos seus poetas, Portugal vai na frente. Ah, eu acho isso sim. Tinha um cara aqui que falava que Portugal, o dia que 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 o dia que